Olha, nós vamos trazer agora, gente, detalhes pra você desse trabalho que está sendo realizado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eles estão divulgando esse retrato falado, né? E a gente vai com todos os detalhes agora na tela com a nossa repórter Eliane Alves. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente divulgou o retrato falado do suspeito que entrou em uma escola e levou uma aluna. A instituição fica localizada na região leste de Porto Velho. Nós estamos divulgando o retrato falado com o auxílio das imagens que já vêm sendo divulgadas pela imprensa. Ressaltamos que só a imagem do suspeito, por quê? Visamos identificá-lo com o auxílio da população, através de denúncias para o 197 ou mesmo o número aqui da Delegacia, que é 3227 2799. Nós visamos essa identificação. Alguém que saiba nome, prenome, qualquer dado pode auxiliar a polícia. ressalto, essas denúncias são sigilosas, não será divulgado o nome do denunciante ou também pessoas que tenham imagens que possam identificá-lo do fato ou algo parecido e não tenha sido ainda buscado pela polícia, porque a polícia conseguiu imagens distintas da instituição de ensino. Todavia, pode ser que haja outras que nós não tenhamos tido acesso. O inquérito corre sob sigilo. O crime apurado seria ato tentatório, crime contra a dignidade sexual, conhecido popularmente como abuso, que abrange um número bem grande de crimes, que nós qualificamos. Ah, é abuso, mas abuso pode ser vários tipos de crime. Eu não posso dar detalhes da investigação porque é contra uma criança. O objetivo da Delegacia é proteger, é resguardar primeiro o direito da criança e do adolescente. Então, assim, o fato realmente, como divulgado, iniciou-se próximo a uma instituição de ensino e nós buscamos identificá-lo para quê? Não só pela responsabilidade perante o procedimento que nós temos em curso, que está em trâmite, como também para evitar que outros, porventura, aconteçam ou ainda identificar outras vítimas que possam ter sido vulnerabilizadas de alguma forma por esse infrator. A delegada responsável pelo caso enfatizou que a imagem divulgada foi feita através das informações passadas pela criança. Nós ainda não temos a identificação no sentido dos dados dele. Nós temos um retrato falado que foi feito pela própria vítima. A vítima foi até o instituto, o instituto fez um retrato que vem a ser divulgado pelos senhores com um grau de proximidade de 8.0. Então, é bem próximo, mas eu ressalto, é um suspeito e é com base no relato de uma criança. Nós sabemos que o homem é a medida de todas as coisas. A criança, assim como qualquer outra pessoa, ela vai ter, vai fazer o relato conforme a percepção de mundo dela. Então, estatura, cor de pele, pode variar um pouco. Não é 100%, não é uma fotografia, gente, é um retrato falado, mas é bastante próximo do real. Então, pode ser que você conheça. Ah, eu conheço, é vizinho ou é o fulano, um apelido, nome, pré-nome. O que puder auxiliar a polícia conta muito com o auxílio da população. Ela destacou outro detalhe que irá ajudar na identificação do suspeito. O veículo que ele estaria usando, segundo as imagens, seria um veículo bis. Provavelmente da cor lilás, que já é um relato da vítima, das imagens a gente não consegue ter essa certeza. E teria roda de ligar leve. Então, já diferencia da maioria dos veículos, né? A delegada reforçou os números para que as pessoas possam fazer a denúncia. Tem o da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é o número 3227-2799. E também o da Polícia Civil, o 197. Lembrando que todas as informações e identificação da pessoa que for fazer a denúncia é mantida no mais absoluto. Sigilo. Obrigada, Eliane. Está aí o trabalho sendo realizado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E nós fazendo também aqui a nossa parte, a imprensa, mostrando esse retrato falado, as imagens desse homem, para que você também possa colaborar fazendo a sua denúncia. Está aí reforçando mesmo. As suas informações são sempre mantidas no mais absoluto. Sigilo. Obrigado.